Pobre que nasce no morro não vai a cinema Cinema de pobre é a sombra das árvores do meio da rua Pobre que nasce no morro não sabe o que é problema Aproveitar sempre nas rodas de samba as noites de lua Pobre que nasce no morro não sabe o que é sociedade Está sempre alheio igual que existe na cidade Cinema de gente no morro é sombra na parede Colchão de mola de pobre é esteiro ou então uma rede Quanta gente rica gostaria de ser pobre Pra viver tranquila a noite e dia Pra não andar preocupado com o dinheiro guardado E não pagar imposto na coletoria Pobre que nasce no morro não vai a cinema Quanta gente rica Gostaria de ser pobre Pra viver tranquila a noite e dia Pra não andar preocupado com o dinheiro guardado E não pagar imposto na coletoria Gostaria de ser pobre Gostaria de ser pobre Tchau.